Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Bin, professor de História da Arte do Novo Colégio e estou aqui para dar as dicas pelo vestibular da UFU. Vamos lá? Bom, a UFU não tem uma tradição de questões voltadas para a História da Arte. Isso tem acontecido nos últimos anos, tendendo e acompanhando uma tendência dos outros vestibulares, inclusive do Enem, que isso é muito bom. O que a gente percebeu que tem caído aí são aqueles movimentos clássicos. Caiu o Renascimento, lembra? Grécia, Roma, movimento voltado para o racional, voltado para o homem. Caiu também o Modernismo Brasileiro, que é importantíssimo, que é a partir das vanguardas europeias. Lembra do Modernismo, lembra do Tarsila, lembra de Manifesto Antropofágico, do Oswald de Andrade. Ok? Eu apostaria esse ano aí na arte contemporânea. Bom entender, lembrar, pelo menos que a arte contemporânea é construída não mais necessariamente com o novo, original, como ocorreu no Modernismo, que eles foram a romper com a estética do passado. Então, no século XX tem essa mudança, né? Agora, a arte contemporânea não. Ela se caracteriza principalmente pela liberdade de atuação do artista, né? Ele já não tem mais compromisso que limite, ou seja, ele não tem que se preocupar mais em imprimir nas suas obras um teor religioso ou político, né? E dentro aí, da arte contemporânea, vamos falar da arte conceitual. Considera o conceito a base da obra de arte, né? Ela é superior à obra concebida. E aí, vai fazer um link lá com o Redmaid, lá dos dadaístas, lembra? Do Marcel Duchamp. Ou seja, você vai pegar um objeto do seu dia a dia, você vai levar para um lugar de arte, uma galeria, um museu, e vai questionar a arte. Então, por exemplo, a gente pode pensar aí, uma arte contemporânea, que nesse caso da arte conceitual, que a ideia é mais importante que a execução do produto final artístico, né? Então, pode cair uma cadeira, uma garrafa, qualquer coisa que, na verdade, o conceito vale mais do que a obra de arte em si. Vocês estão bem preparados? A gente está aqui torcendo para vocês. Então, manda ver essa prova aí. Vamos arrebentar. Beijo do Binho. Até mais.